Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo do Tucaninho Musical, dedicado ao dia 14 de julho, festa nacional francesa. O dia 14 de julho de 1789, ou seja, 232 anos atrás, foi escolhido para comemorar a Revolução Francesa. Tucaninho Musical, convido a vocês para um tour em Paris, para descobrir a importância desse grande processo histórico. Vamos passear por três monumentos emblemáticos da capital francesa. Para viajar conosco? La Place de la Bastille. É o lugar emblemático da Revolução Francesa, onde encontrava-se a Prisum de la Bastille, símbolo do poder absoluto do antigo regime. Nesta famosa praça, no dia 14 de julho de 1789, ocorreu a Pris de la Bastille, a Queda da Bastille, que constitui a primeira ação da população parisiense no contexto da Revolução Francesa. A intervenção popular decorreu de uma grande desigualdade econômica e social. O preço do pão aumentara muito e o povo sentia fome. A prisão da Bastille simbolizava tudo o que o povo temia. O rei podia, mediante sua única assinatura, enviar qualquer pessoa à prisão, sem julgamento. As celas, a tortura, o tratamento imposto aos mais pobres, eram tantos motivos de ódio do povo diante da Prisum de la Bastille. Para defender seus direitos, os parisienses decidem, no início do mês de julho de 1789, de recorrer às armas. Apoderam-se de canhões e fuzis. No Zanvalida. Só faltava a pólvora, e ouviram dizer que havia na Bastille, que atacaram no dia 14 de julho. No dia seguinte, o povo derruba a Bastille. Para sempre. Cinquenta anos depois, foi erguida na Praça da Bastille uma coluna, chamada Colône de Juillet. E no seu topo, uma escultura dourada, chamada O Gênio da Liberdade. O Gênio da Liberdade. Em 1989, em comemoração do bicentenário da Revolução Francesa, foi construído o L'Operat de la Bastille, contando 2.745 assentos, sendo uma das maiores salas do mundo de alta qualidade artística. A Praça da Bastille é hoje um lugar importante, onde acontecem manifestações, passeatas, eventos artísticos e divertimentos. Os jovens curtem muito deslizar de skate na praça. A Praça da Bastille é hoje um lugar importante, Chegamos no segundo lugar emblemático da Revolução Francesa, La Conciergerie. O nome Conciergerie vem da palavra francesa concierge, que significa intendente, ou seja, uma pessoa que tem a seu cargo a administração do palácio e da prisão. Mas o que é então a Conciergerie? É o nome de um imponente palácio medieval, às margens do Sena. La Seine. Rio, que atravessa a capital francesa. No premier arrondissement de Paris. Ela foi residência de reis franceses e, mais tarde, uma prisão, a mais antiga da França. Durante a Revolução Francesa, tornou-se um dos maiores centros de detenção de Paris, com a instalação do Tribunal Revolucionário. Sua mais célebre prisioneira foi a rainha Marie Antoinette. Antes da Revolução Francesa, a França era uma monarquia governada por reis. Mas a Revolução provoca a queda da monarquia e a fundação da Primeira República. Os revolucionários lutam por uma sociedade mais igualitária, defendendo ideias humanistas oriundas da corrente intelectual Les Lumières. Para defender esses princípios, todos os suspeitos acusados de ameaçarem a recém-nascida República são presos na conciergeria e muitos são decapitados com a guilhotina. O que é a guilhotina? É uma máquina de madeira com uma lâmina que foi usada para executar por decapitação os condenados à morte. O deputado e médico Joseph Guillotin, que deu seu nome à guilhotina, defendia seu uso para todos os condenados, sem distinção de classe social, para que fossem todos executados da mesma maneira. Segundo ele, a decapitação evitava sofrimentos inúteis. Na França, também era chamada Razoir National Navalha Nacional e foi usada entre 1792 e 1977, antes da abolição da pena de morte em 1981. As celas que vemos aqui são reconstituições realizadas em 1989, durante o bicentenário da Revolução. Elas mostram as difíceis condições de detenção dessa época. Mas quantas pessoas foram detidas na conciergeria durante a Revolução? Na sala dos nomes, figuram os nomes de mais de 4 mil pessoas, julgadas pelo Tribunal Revolucionário entre 1793 e 1795. Executadas, absolvidas ou condenadas a outras penas, todas têm em comum terem passado, pelo menos alguns dias, na conciergeria. Tantas detenções mostram a preocupação dos revolucionários em salvar o jovem regime republicano. Por isso, instalam uma ditadura de salut public, salvação pública, provisória, também chamada La Terreur, onde uma parte das liberdades é retirada. Um dos seus representantes é Robespierre. Nessa gravura, ele mesmo decapita um condenado. Aqui estava a cela da Rainha Maria Antonieta, onde ficou presa durante 76 dias. Estamos indo em direção à Place de la Concorde. Um descanso e si. Vamos descer aqui. Chegamos na Rue de Rivoli, pertinho da estátua Jeanne d'Arc, em frente ao Jardin de Tuileries. E agora, vamos levar vocês para a Praça da Concorde. Essa praça já teve vários nomes diferentes e foi decorada por diversos monumentos. Sua construção durou mais de 20 anos. Seu primeiro nome foi Place Louis XV, porque uma estátua foi construída em homenagem à recuperação do rei Luís XV, depois de uma grave doença. Porém, durante a Revolução, a estátua do rei foi derrubada e a praça passou a chamar-se Place de la Revolucion. Durante o período revolucionário, a praça foi palco de milhares de execuções com a guilhotina, instalada no centro da Place de la Concorde. Dentre os guilhotinados estavam principalmente le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, Robespierre e até Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna. No final da Revolução, em 1795, o nome da praça foi modificado para Place de la Concorde, simbolizando a reconciliação dos franceses. Le Pont de la Concorde, que liga a Place de la Concorde, à Assembleia Nacional, foi construído com as pedras da Bastilha recém derrubada. Hoje, na Praça da Concórdia, podemos ver o Obelisco, um presente que a França recebeu do Egito. Foi erguido em 1836, no centro da praça, para ele não lembrar nenhum evento político e evitar qualquer novo conflito. Na mesma época, também foram instalados dois chafarizes, em homenagem à navegação fluvial e marítima. No dia 14 de julho, o presidente da República Francesa, ao lado do chefe d'état-major do exército, desce l'avenue de Champs-Élysées, da Place de l'Etoile, onde fica l'Arc de Triomphe, até a Place de la Concorde. Das arquibancadas, chamadas Tribune d'Honneur, Tribuna de Honra, ele assiste ao tradicional desfile militar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto